Plano Municipal de Coleta Seletiva, nós já realizamos coleta seletiva e hoje, inclusive, ratificando o acordo de cooperação com a cooperativa Araras Limpa. E agora, para amenizar aqui o Rodolfo, pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Serviço, Araras vai ter um plano de coleta seletiva com base nas ações de curto, médio e longo prazo. Nós já fazemos esse trabalho e agora a gente quer amplificar isso. São necessários alguns investimentos, mudança de postura, de cultura da cidade, mas eu tenho certeza que muita coisa disso está contemplada aqui e a gente vai botar para andar. Nessa terça-feira, assinamos, em conjunto com a cooperativa Araras Limpa, a renovação do termo de colaboração e também o Programa Municipal de Coleta Seletiva, que vai nortear e dar caráter de gestão para a coleta seletiva no município de Araras. O objetivo é ampliar as áreas de coleta e ampliar também o volume coletado, para que isso gere recursos, coloque de volta os materiais recicláveis em uma economia circular. E aí Obrigado.